emissoras do rádio. Muito boa tarde Santa Catarina está no ar mais uma versão do jogo aberto SC ao vivo pra todo o território catarinense nesta quarta-feira dia nove de março seja muito bem-vindo a casa do futebol de Santa Catarina. Vamos falar da Copa da Primeira Liga hoje nós teremos catarinense em campo valendo vaga na semifinal aliás o nosso único representante que ainda tem chances de passar de fase olha só jogo que acontece em sete e meia da noite o jogo vai ser lá no estádio Mané Garrincha em Brasília é Flamengo e Figueira que se enfrentam por lá na terceira e decisiva rodada da fase de grupos lembrando o Figueirense que faz parte do grupo C da Copa Sul Minas e pra esse jogo o Figueira vai com força máxima olha lá. É hoje em Brasília dia de decisão pro Figueira vencendo o Flamengo por dois a zero o furacão chega às semifinais da primeira liga. Fizemos a reunião analisamos em conjunto e a gente vai com o que tem de melhor né pra pra esses dois jogos contra o Flamengo e contra o Joinville também. E o time deve ter novidade além da volta de Marquinhos e Leandro Silva que estavam suspensos no último jogo contra o Brusque pelo catarinense o volante Eli Carlos deve fazer a sua estreia. O outro reforço Rafael Moura ainda deve esperar algum tempo pra entrar em campo. Ele fez o primeiro trabalho com bola do ano na segunda-feira. Sobre mudar o esquema do time Vinicius diz que por enquanto existem outras prioridades. Isso é o que menos me preocupa. Me preocupa é a atitude que a gente tá inserindo nos jogadores. Me preocupa é fortalecer o elenco. Me preocupa é recuperar os jogadores. Me preocupa montar uma união dentro desse contexto todo que tá chegando aos jogadores. Porque se você não tiver o básico você pode fazer qualquer tipo de sistema. Ele não vai dar certo. Pois é o Figueirense vai com força máxima. Eu quero saber a opinião dele. Na verdade até já sei porque eu dei uma coringada na coluna do moço lá no infosport.com.br. Fala pra gente Polivalente. O que que você achou do Figueira usar força máxima no jogo de hoje? Jogo decisivo contra o Flávio. Eu não entendo força máxima porque você tem um time que tem Jackson Calcaia e tem ainda Ricardinho nessa equipe. Então o Figueirense não tem a força máxima dos jogadores que tem a disposição. Carlos Alberto vai ou não pro jogo? Com o Carlos Alberto o time se aproxima um pouco mais daquilo que pensa o torcedor. Imagina o torcedor com relação a titularidade no time alvinheiro. Sem ele a coisa complica ainda mais. A manutenção do Ricardinho acho uma insistência do técnico Vinícius Eutrópio que não tem dado certo. Se ele tá tendo mais qualidade na série de bola com ele e Carlos que vai pro jogo desembarcou e já vai pra partida. Com a participação de Dodô nesse time eu acho que o Ricardinho poderia ficar fora da equipe do Figueirense. Ele não tem jogado bem, não tem atuado bem e nem na bola parada seria a principal referência do atleta acaba acontecendo. Tudo bem manter o Jackson Calcaia talvez pela situação de necessidade. Ok. Ricardinho aí concordo que ele poderia ter uma formação por exemplo, mas é que ele quer usar o Carlos Alberto como atacante, mas ele poderia ter uma formação diferente, recuando um pouquinho o Carlos Alberto, recua do mesmo modo o Dodô e aí faz o meio campo com ele e Carlos e o Jackson Calcaia seriam os quatro do meio e dois na frente. Seria por aí o que tu imaginas também? Ele tem opção, ele tem opção pra isso, ele pode trabalhar dessa forma que você colocou com a participação do Carlos Alberto no meio. Ah não, o Carlos Alberto tem que ser preservado. Mas ele trabalhou fisicamente até agora ou eu tô enganado? Eu vi Carlos Alberto em um jogo. É. Nós estamos em março, quase na metade do mês de março, eu vi Carlos Alberto jogaram uma partida e seria preservado no jogo contra o Flamengo pela primeira liga que o Figueirense, queira ou não, tem condições de classificação. Muito mais na esperança do torcedor, na esperança de que possa apresentar algo novo do que por aquilo que ele tem apresentado. Figueirense apresentou muito pouco até agora. É bem verdade que o melhor jogo do Figueirense foi pela primeira liga. Sim. Contra o Atlético Mineiro atuando com o time misto. Vamos ver o comportamento contra o Flamengo, que também é um Flamengo que sofre demais, porque o campeonato carioca não é parâmetro pra nada, mas o Flamengo venceu o Atlético Mineiro e América nessa mesma competição da primeira liga. Lembrando que você pode interagir conosco via o WhatsApp quarenta e oito nove um três cinco oitenta sessenta e três. Se quiser interagir comigo, manda WhatsApp aí, beleza? Tá. Se quiser fazer algum comentário, ó que idiotice. Ah, vamos olhar a classificação, só pra gente entender o que que o Figueira precisa fazer. No grupo do Figueira tá assim, é o grupo C, Flamengo seis pontos, ok? América Mineiro quatro e o Atlético Mineiro um ponto. Esses dois não jogam mais. Sim. Ali tá definido, América Mineiro não classifica mais nem Atlético Mineiro. Aí o Figueirense tem três pontos, porém tem o jogo de hoje. Aí, polivalente, o que que precisa fazer o Figueira, por exemplo, pra classificar em primeiro do grupo, ou seja, não depender de mais nada. Vencer por uma diferença de dois gols, porque aí cai o saldo do Flamengo, aumenta o saldo do Figueirense. Ou seja, o saldo do Flamengo iria pra um, do Figueira iria pra dois. Isso. Então, vencer por uma diferença de dois gols, o Figueirense seria o primeiro colocado e deixaria o Flamengo pra disputa da segunda vaga. E aí, como é que seria, por exemplo, pro Figueira chegar em segundo? Caso não atinja o saldo de gols ou até empate? Se vencer por diferença de um gol, de um gol, o Figueirense seria o melhor segundo colocado até o momento. Até o Fluminense entrar em campo amanhã contra o Cristiúma, na estrada do Levi Coupe no comando do Fluminense. Aí o que acontece? Vai ter que torcer por um empate envolvendo esse jogo, porque se o Fluminense vencer por um gol, igual ao saldo. Certo. Certo. E se o Fluminense vencer por diferença maior, igual ao saldo, mas aí teria o maior número de gols. Certo. Marcados. E aí já daria então o Fluminense na próxima fase. Figueirense tem que vencer por diferença de dois gols pra ficar tranquilo. Que é muito difícil. É pra depender só dele. Só dele, que é muito complicado. Legal, vamos dar agora uma olhada no nosso WhatsApp, a rapaziada tá interagindo conosco, telefone quarenta e oito nove um três cinco oitenta sessenta e três. Rapaziada participa bastante, muito obrigado, bacana essa interatividade. Oi, meu nome é Gabriel, eu moro na costeira aqui em Floripa e ele pergunta, Claudiane, o Figueira tem chance de ganhar do Flamengo? Olha, se o Figueira tem chance de ganhar do Flamengo, Gabriel, eu não tenho certeza absoluta não. Pelo futebol que tá apresentando, diria que não, mas vamos ver o que pode acontecer com essa nova configuração que o Vinícius pretende colocar hoje contra o Flamengo. Trabalhou muito pouco pra isso. Nivaldo Wenz, ele é lá de Itajaí, alô Itajaí, grande abraço. O que acontece com o Figueira que está demorando pra embalar no estadual? Com esse time não vai embalar e com quem tá chegando pra encaixar vai ser muito difícil. Acho que o Figueirense deveria nesse momento priorizar o campeonato brasileiro, começar a pensar em brasileiro, trabalhar pra ter uma base para o brasileiro. O estadual tricampeonato é um sonho quase inatingível para o Figueirense no momento. O Jonathan Correia, ele aqui da grande Floripa, pergunta assim, Carlos Alberto tem que jogar. Sem ele, o Figueira não tem meio de campo, Claudiane. É o Figueirense pra ter o meio de campo com qualidade, com ele e Carlos já ganham qualidade. Com o Dodô que vai voltar, pode ter certeza, vai ter qualidade. O Carlos Alberto mais ainda. Só o Carlos Alberto tem que jogar, não pode ser preservado. Aliás, deve-se pensar em preservar o torcedor. O que ele tem visto de jogo ruim, apresentado pelo Figueirense, é algo impressionante. O Michel de São José fala assim, ó, Carlos Alberto é ex-jogador, só traz custo pro Figueira. Continua sendo muito mais custo do que benefício. A permanência de Carlos Alberto no Carpelli. Vamos ver se 2016 pode ser um ano diferente. Começou muito igual o que foi o ano passado. Já já a gente continua a nossa interatividade via WhatsApp. Agora vamos falar do Flamengo, o adversário do Figueira é casca grossa, hein? Fora das quatro linhas e lá dentro do campo também. Comandado por Múrice Ramalho, o Flamengo vai enfrentar o Figueira com o elenco principal. Ederson deve ser a novidade no meio campo carioca. O volante Mancoelho está fora da partida de hoje, em virtude de uma contratura. Alex Muralha, ex-Figueira, deve ficar no banco, apesar da boa partida que fez no fim de semana, quando o Flamengo atuou com o time reserva pelo Carioca. O Rúbio Negro tem 100% de aproveitamento na competição. Um empate hoje à noite garante o Flamengo em primeiro lugar do grupo, classificando assim a próxima fase da Primeira Liga. Muricy Ramalho, que o torcedor do Figueirense conhece muito bem, o mundo do futebol conhece Muricy Ramalho, é casca grossa no trabalho, organização tática, mais uma dificuldade, fora de campo, Figueira, né? Flamengo entra como favorito no jogo, Flamengo tem tudo pra classificar, um empate desde Flamengo na semifinal da Primeira Liga, mas é o futebol e vamos ver o que Figueirense pode apresentar hoje. Flamengo favoritíssimo, até porque tem o time principal, vem bem no campeonato da Primeira Liga, não fez grandes jogos, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, mas foi muito difícil de assistir no jogo com o América. Pra esse jogo, Flamengo sabe que o empate já leva para a próxima fase. A obrigação de vitória passa a ser do Figueirense, mas o Flamengo é favorito. E o goleiro é o João Vitor? Vai ser o João Vitor mesmo? Acredito que sim, o Muralha fica no banco. Pois é, e nesse caso é bom ou ruim? Porque o Muralha vinha bem até. Teve um ou outro jogo que ele não foi tão bem. É, mas hoje ele é considerado reserva no time do Flamengo, não tá no time principal, não. O Muralha é reserva no Flamengo, até porque o torcedor ficou muito desconfiado. Nos primeiros jogos amistosos que o Muralha participou, acabou falhando em dois ou três lances. Principalmente naquele do Santa, né, que era um amistoso lá no Ceará também. Muito bem, Polivalente. Ó, a gente vai pra uma rápida parada, você não sai daí, porque na sequência o nosso assunto segue sendo o de sempre, o futebol de Santa Catarina. Olha que imagem, torcedor havaiano. Marquinhos, o camisa 10 Azurra voltou a pesar no gramado do CFA. Outro que está voltando é o volante Rafinha. Tenho certeza aí que nas próximas partidas eu vou estar 100% já pegando o último jogo. Já são dois jogos sem vencer. O Inter fechou o primeiro turno na quarta colocação. Eu estou dando exemplo do primeiro turno. Nós também perdemos a primeira partida, depois conseguimos fazer uma campanha boa. Voltamos com o jogo aberto SC. Você sabe quem foi que deu as caras no último treino do CFA, lá na ressacada? Então veja aqui na matéria. Olha que imagem, torcedor havaiano. Marquinhos, o camisa 10 Azurra voltou a pesar no gramado do CFA. Tudo bem, foi apenas um treino de coordenação de corrida. Mas já renova as esperanças do torcedor de ver o ídolo Marquinhos com a camisa do Leão. A expectativa de volta às partidas oficiais é só para o mês de maio. Já no campeonato brasileiro da Série B. Outro que está voltando é o volante Rafinha. Ele estava no DM desde o dia 11 de fevereiro, quando sentiu uma lesão muscular depois do jogo contra a Chape em Tubarão. A dificuldade agora é recuperar o ritmo de jogo. Lá no Flux eu fiquei o ano todo praticamente sem jogar. E voltei esse ano, joguei dois jogos, um jogo e meio, um jogo titular, outro um tempo só, foi quando eu machuquei. E assim, agora eu estou, pegar ritmo de jogo, eu tenho certeza aí que nas próximas partidas eu vou estar 100% já pegando ritmo de jogo. E durante todo esse tempo em que ele ficou de fora, ele admite que não assistiu muito o time jogar. Mas não foi por falta de vontade não. É que para o jogador de futebol assistir o seu time, os seus companheiros jogando, enquanto fica de fora, é praticamente uma tortura. Eu sinceramente, eu não gosto nem de ver. Eu mudo de canal, vejo jogo, mudo de canal porque a vontade já estava dentro do campo, ajudando meus companheiros, ajudando a Havaí. Então eu fico ansioso, é muito, é muito ter cedade. E eu, eu tô com essa sanidade, esse frio na barriga para jogar quinta-feira. Se o professor contar comigo, eu tô à disposição. Tá aí Rafinha então, voltando a ficar à disposição de Raul Cabral, mais uma peça importante que ele ganha. Vamos lá na passadinha nosso WhatsApp 4891358063. Rapaziada que interage conosco, dessa vez é o Tiago, ele é de Biguassu. Ele pergunta assim, Claudionir, será que o Marquinhos ainda aguenta carregar o Havaí nas costas? Interessante a pergunta. Eu acho muito difícil acontecer isso com o Marquinhos. Aliás, o Havaí tem que antecipar a questão de contratação. Saiba fazer a base para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série B é muito disputado, difícil, complicado e acima de tudo muito pegado. É um pouco diferente tecnicamente da Série A. E aí, o que acontece? Vale muito mais a força e por isso o Marquinhos vai ser muito exigido. Acho que não é função do Marquinhos carregar o Havaí nas costas e sim colaborar para que o Havaí possa fazer um bom campeonato e brigue para chegar a Série A. O André de São José faz uma pergunta aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde para você também, André. E o Guarani, será que cai de novo? Está no caminho. Infelizmente está no caminho. Apresentando um bom futebol, jogando bem, fazendo belas partidas, mas perdendo para que eles são concorrentes diretos. Perdeu para Metropolitano, perdeu para Camboriú, assim não chega a lugar nenhum. Aliás, foi goleado pelo Camboriú. E o Havaí que amanhã vai jogar pela Copa da Primeira Liga, acabou decidindo, Claudinho, por usar um time em reserva. E aí? Totalmente acertado a colocação, acho que é isso mesmo. Também vai com o time em reserva o Curitiba e o Castilho que o jogo é às nove e quarenta e cinco da noite. Havaí e Curitiba, os dois com reserva, jogo que não vale nada pela Primeira Liga. E o torcedor que vai acompanhar vai poder ver com quem o Havaí vai poder contar nessa base. Alguns jogadores do Havaí vai ter que emprestar, assim vai fazer o Figueirense. Não pode permanecer com todo mundo se não fica o grupo inchado. E antecipar a contratação vai ser necessário também na ressacada. O Cláudio de Palhoça também pergunta aqui. Cláudio Onir, o Havaí tem que melhorar em que setor no campo? Qual que você acha que está precisando dar uma ajustada, dar uma melhorada ali, hein? O ataque do Havaí é o principal problema. Acho que o Havaí tem melhorado no ataque. A zaga tem ido muito bem. A minha cancha vai acertando, ora com Diego Jardel, ora sem ele. E aí o que acontece? Você quando tiver a volta do Marquinhos vai ser muito importante para a equipe do Havaí. Mas o ataque havaiano precisa, é o espaço que mais precisa de contratação. Não dá para achar que o Uri e o Wilke vão resolver o problema azul. Rapaziada, está mandando foto, viu? O WhatsApp, será que a gente consegue mostrar um pouquinho melhor quem é o moço? É o Joel Bernardo, é isso? Ele é lá do Bela Vista, São José. Olha que bacana, a família, bairro Ipiranga do Havaí. É nós, Gustavo. Valeu, bom programa. Valeu, rapaziada. Aí, ó. Pessoal, então, fazendo registro, colocando na tela a foto da rapaziada, do torcido do Havaí. Bacana, sorriso no rosto, é isso aí. Futebol é por aí, Paulo Valente. E que bom que essa família possa sempre marcar presença no estádio. Que o torcedor quer isso, fazer uma festa no estádio com boa condição, tendo muito conforto no estádio de futebol, tanto de Havaí como Figueiredo. Pergunta de outro torcedor do Havaí, será que o Marquinhos não tem que parar? O nome dele é Gui. Valeu, Gui. Obrigado pela participação. O que vocês acham? Acho que não. O Marquinhos fez um bom ano, ano passado só não foi melhor por causa do seu joelho. Agora, quem sabe, volta em boa condição. Muito bem. Agora, eu vou falar com você que quer investir em sua carreira. Chegou a sua vez de estudar na UniaSelv? A UniaSelv é a maior instituição de ensino privado do estado de Santa Catarina. São mais de 30 opções de cursos para você escolher. Os professores são mestres e doutores com experiência reconhecida. Está esperando o quê? Para ter um diploma valorizado, que dá orgulho e conquistar uma excelente vaga no mercado de trabalho, hein? E mais, pague 50% da mensalidade sem juros. Consulte condições do site. Seleção pelo histórico escolar UniaSelv 2016. Acesse UniaSelv.com.br e inscreva-se já. UniaSelv, construa a sua própria história. E o Inter de Lages, já se preparando para a rodada do fim de semana do Campeonato Catarinense, a segunda do retorno, vai ter mudança no esquema tático. Ah, e daqui a pouco, então, o Inter de Lages, a gente traz as informações do Leão Baio e, claro, com o Cláudio Anir Mirando também aqui no estúdio. Vamos por uma rápida parada depois do intervalo. Além do Inter de Lages, a gente vai falar do Criciúma, vamos falar também da Chapecoense e do Joinville. Não sai daí, não. O atacante Roger Guedes é um dos destaques desse Campeonato Catarinense. Está jogando uma bola redonda. Alguns jogos eu acabei chorando no Vechado, porque a gente sabe que o atacante vive de gol. Só eu não tinha feito ali do nosso quarteto do ataque que começou jogando no Campeonato. A fase é boa e comemoração nunca é demais. Por isso, a Chapecoense homenageou dois jogadores que recentemente completaram 100 jogos com a camisa do Verdão. Isso é jogo aberto SC. Antes do treino começar, uma brincadeira para descontrair os jogadores. Depois do resultado negativo no último domingo, o que não pode é deixar abater. Eu acho que é importante, né? Descontrair um pouquinho, tirar essa ansiedade. A gente sabe que é um jogo importante, um jogo que vai definir muitas coisas no campeonato. Mas essa brincadeira acho que faz parte um pouco do futebol. Acho que sem brincadeira não existe futebol. Depois da brincadeira, o momento agora é focar nos treinos. Com a suspensão de Isaac, o técnico Vaguinho teve que mudar o esquema de jogo que vinha utilizando. Vou começar com o Romarinho de atacante, entrando o Gava na meia, né? E fazendo com que o Gabriel que vinha jogando no meio se desloque pela ponta. Já são dois jogos sem vencer. O Inter fechou o primeiro turno na quarta colocação e já começou o retorno com uma derrota. Mas para o técnico Vaguinho, isso pode ser um bom sinal. Eu estou dando exemplo do primeiro turno. Nós também perdemos a primeira partida, depois conseguimos fazer uma campanha boa. Então que a gente consiga frente ao Guarani agora uma recuperação de resultados. Acho que a equipe vem jogando bem, está faltando agora voltar a vencer. E que a gente consiga depois, a partir desse jogo, uma caminhada boa no segundo turno. Pois é, a busca por essa caminhada boa no segundo turno, Cláudio, passa diretamente para conseguir, além da vaga na Série D, eu imagino, fazer uma campanha para, quem sabe, sonhar com a final. Até porque, pelo que jogou o Inter de Laje no primeiro turno, a gente não imaginava muita coisa. Porém, foi longe, hein? Não, foi longe, mas longe também de chegar a uma final do campeonato. Acho que está muito longe. A vaga da Série D, sim, é uma realidade muito próxima do Internacional. Confirmado que Santa Catarina teria duas vagas, Inter e Brusque devem ficar com duas vagas. O Metropolitano está muito abaixo disso, o Internacional joga o seu campeonato, faz a sua, tem a sua situação. Era aguardada a derrota para o Havaí, na última onda do turno, e era aguardada a derrota para o Chapecoense, mesmo jogando em casa. O Chapecoense tem o melhor time do campeonato. Então, por isso, ainda está na normalidade o que está acontecendo com o Internacional. Vamos ver, isso confirma a boa fase do turno do campeonato. E a disputa maior é pela posição com a equipe do Brusque. Quem chega na frente e entra no Brusque, já que daqueles contratos pequenos, são os dois melhores da competição. Com apenas 19 anos, Roger Guedes é um dos principais nomes do Criciúma já. E ele fez uma revelação, inclusive. Chegou a chorar quando não marcava gols. Olha só. O atacante Roger Guedes é um dos destaques desse campeonato catarinense. Está jogando uma bola redonda, mas tinha algo que estava incomodando o garoto. Ele foi o último dos atacantes do Criciúma a balançar as redes do estadual. Marcou o primeiro contra o Metropolitano na penúltima rodada do primeiro turno. E o segundo contra o Havaí, na abertura do retorno. Alguns jogos eu acabei chorando no Vechado, porque a gente sabe que o atacante vive de gol. Só eu não tinha feito ali no nosso quarteto do ataque que começou jogando no campeonato. Agora eu fiz dois gols e espero fazer todos os jogos. A gente busca sempre fazer gols. E se antes era o gol que estava faltando, agora a expectativa é ainda maior. Depois da convocação do lateral esquerdo Marlon para a seleção sub-20, Roger, que tem 19 anos, também espera uma chance com a Amarelinha. Lógico que a gente trabalha sempre para a seleção. É muito bom, né? O Marlon está bastante feliz, aproveitou bastante a chance que teve quando subiu para o seu cavalo. Eu espero que algum dia desses aí, talvez a convocação venha, mas eu estou tranquilo quanto a isso. Com o seu camisa 7 motivado, o Tigre fica ainda mais confiante na conquista do retorno do catarinense. Outro fator que aumenta a confiança do tricolor é a tabela do campeonato. Nos próximos oito jogos no estadual, o Criciúma vai jogar cinco em casa e apenas três fora. É melhor ainda jogar dentro de casa, né? Diante da nossa torcida, a gente tem a obrigação de ganhar. E esse segundo turno foi como o Cavalo falou, a gente tem a obrigação de ganhar, a gente quer o título. Faz acho que muitos anos que a gente não ganha, né? Em 2003 foi o último título do catarinense. É um grupo jovem e eu quero muito esse título contra todo mundo. Pois é, Claudio Anir, olha só. Você falava quando o Cleitinho estava por aqui que era o melhor jogador em atividade de futebol. O catarinense vai dar um embrólio lá para ele poder fazer a estreia pelo Atlético Mineiro. Que faz, hein? Que é uma pena, né? Se ele não jogar agora nesse fim de semana, ele vai completar um mês já sem tocar o pé na bola com o ritmo de jogo, né? Com o jogo oficial. Mas pergunta assim, quem seria o cara para assumir essa posição que você coloca? De melhor jogador. O Roger Guedes pode ser um desses, não é? Ele está, ele está na disputa. Roger Guedes é bom jogador. Eu acho que o Alves é bom jogador na equipe. Lucrezinho, uma marra lateral convocada para o sub-20. Muito bom jogador. E começam a aparecer algumas figuras. Quem é o melhor do campeonato para mim até aqui? O Danilo, goleiro da Chapecoense. Porque de jogador, uns tem aparecido, mas não confirmam no jogo posterior. Esse é um problema sério que vive o futebol catarinense. Quem está tendo a melhor sequência? Logicamente, você vai pensar, ah, mas tem o Cleber Santana, Chapecoense, que dá realmente um bom ritmo à equipe de Chapecoense. O cara conduz a Chapecoense com uma tranquilidade. Mas mesmo assim, ainda não pintou aquele grande jogador do campeonato estadual. Falar agora da Chapecoense. Ontem, por lá, foi tarde de homenagens para duas feras da Chape. Olha aí. A fase é boa e comemoração nunca é demais. Por isso, a Chapecoense homenageou dois jogadores que recentemente completaram 100 jogos com a camisa do Verdão. O primeiro foi Bruno Rangel. O jogo de número 100, vestindo as cores da Chape, foi ainda no ano passado. Bruno marcou dois gols no 2x1 histórico em cima do River, pela Sul-Americana, dentro da Arena Condá. E depois de marcar no último jogo, dando a vitória para o Verdão em cima do Inter de Lages, Bruno chegou à marca de 61 gols. Agora a meta é se tornar o maior artilheiro do clube. Trapassando o índio, artilheiro dos anos 90, que tem 62 gols marcados pela Chapecoense. Estou feliz em voltar a fazer gol, mas agora é descansar e preparar para o jogo para ali. Quem sabe, tentar igualar e passar lá contra o Madrid da Paris. E Bruno ainda tem que se preocupar com a concorrência forte de Kempis no ataque. Já o outro homenageado é absoluto na posição. Danilo, que chegou com a responsabilidade de substituir o ídolo Nivaldo, completou 100 jogos pela Chapecoense no jogo contra o Metropolitano, dia 24 de fevereiro. Para ele, o negócio é manter a evolução. Viram outras coisas ainda nesse campeonato e depois começa o brasileiro também, que é um pouco mais difícil você... O gol que estraga no brasileiro vai ser mais exigido. Então, acho um pouco, mas eu estou feliz com o meu rendimento em canal e espero melhorar. Olha, sobre a marca ainda do Bruno Rangel, é uma marca absolutamente expressiva, né? Não só pelo índio, Cláudio, mas, pô, lá passou o Paulo Rink também, a fera que chegou na seleção da Alemanha, né? Ou seja, chegar a essa marca e se estender o gols é um bocado de coisa. E pode ter certeza que esse ano ele ultrapassa o índio, falta apenas um gol, e vai conseguir ser o maior artilheiro da história da Chapecoense momentaneamente. Acho belíssimo o jogador, está muito bem servido a Chapecoense de atacante. Tem o Kempis e tem o Bruno Rangel. Vamos ao passagem nosso WhatsApp, 4891358063. Quem interage conosco é o Aldo, ele é lá de Chapecó, aloeste do estado. Obrigado pela audiência. Polivalente, minha Chape levou seis pontos na frente do segundo colocado lá no primeiro turno. Se ganhar mais seis partidas no segundo turno, leva o título. Ele diz que acompanha todos os dias. Obrigado, Aldo, pela audiência. Um grande abraço, Aldo. A Chapecoense está sobrando no campeonato. Tem seis pontos na frente lá no turno do campeonato, sem jogar muito bem nos primeiros jogos. A Chapecoense costuma engrenar. E mesmo assim, conseguiu toda essa vontade. Se jogar um bom futebol no retorno, leva o campeonato fácil, sem final. Já vamos falar agora de Joinville. Antes de ler o recado de Joinville, quero mandar um grande abraço para toda a cidade de Joinville, todos os moradores daquela cidade, que hoje completa 165 anos de emancipação política. Parabéns, Joinville, pelos 165 anos, Polivalente, a terra dos príncipes, mas que está cheio de princesas e estados aniversários. Já ouvi isso em algum lugar? Parabéns, cidade de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, maior colégio eleitoral e uma cidade industrial. Muito bem, eu vou dar a lida aqui no WhatsApp, recado que vem de Joinville, o Alisson, ele é de lá, e pergunta assim, Claudio Onir, olha que pergunta bacana, quem é que pode ser o novo maestro do Jack na sua opinião? Apostei muito no Gustavo, no início do campeonato ele apareceu bem. É o Gustavo, jogador do Joinville. Acabou não acontecendo e o Joinville vai precisar contratar urgentemente. Continua perdendo alguns jogadores, está sem maestro. Joinville tem um bom jogador como capitão, o cara que conduz o time no gramado, mas não tem aquele que faça a bola girar com facilidade no meio campo. Falar agora do Joinville, que começou um retorno igual como foi lá no turno. Porém, mesmo começando igual, o que parecia ser bacana, precisa ser diferente. Novo turno, vida nova, esperança renovada. É assim que o Joinville encara a segunda parte do campeonato catarinense. Depois de um início de ano conturbado, de poucos pontos e muitos problemas, o Joinville iniciou o segundo turno do estadual com vitória. E isso deu moral ao time de Emerson Maria. O resultado de 2x1 contra o Guarani de Palhoça garantiu a segunda vitória do Coelho no ano. O objetivo agora é não repetir o que aconteceu no primeiro turno, quando iniciou o campeonato com vitória diante do Bugri e depois não conseguiu mais vencer na competição. Pois é, conseguiu vencer o Guarani, ótimo, começa o retorno assim, mas a gente lembra bem essa situação, que o Joinville depois foi uma sequência de vários erros. Um futebol tão frágil como foi no turno do campeonato. Está lembrado que lá no turno, o Guarani até merecia um melhor resultado, acabou não acontecendo. O Joinville venceu. No retorno do campeonato, o Joinville também venceu por 2x1. Mas a fragilidade do futebol do Joinville foi impressionante. A zaga do Guarani presenteou o Joinville nos dois gols. Não foi só no primeiro gol, não. Tanto no primeiro como no segundo. Por isso, o Joinville está muito longe daquilo que se espera, muito longe daquilo que se quer no time do Emerson Maria. Tenho certeza que o Emerson Maria tem condições de fazer uma boa Série B com o Joinville. Mas o campeonato catarinense, tenho dúvidas, porque o Joinville não está contratando. Valeu, público valente. Grande abraço. O jogo aberto é esse de hoje. Fica para aqui. A gente volta amanhã, ao meio-dia e meia. Para você, uma ótima tarde. Fique agora com olhares. Tchau. Até amanhã.